Música Música Sábado à noite aqui nesse local Vai estar reunidos o melhor grupo De música, de taps É o galpão que se mostrará Para todo mundo aqui na praça Chico Martins, Gibi, Emílio Petri Pedroso, Seu Jorge Bruno Estarão aqui, Silvio no violão Então esse grupo vai mostrar não só Samba de roda, como canções Como música nativista Então é uma diversidade que a gente convida Todo mundo para colocar sua cadeirinha aqui na volta E assistir esse baita show Sábado à noite, a partir das 9 horas da noite Música 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 Música